Vamos dar uma volta pelo Nordeste para conhecer mais de perto uma das iguarias regionais que é tradição por lá, viu Adriana? Você, por exemplo, já experimentou carne de bode? Olha, eu acho que eu comi cabrito, bode não quando eu morei lá em Aracaju. Mas quem procura por uma carne vermelha mais saudável que a carne bovina, a sugestão é experimentar. O bode está presente em muitas propriedades do interior do Nordeste. Animal que resiste ao clima árido. As fêmeas, as cabras, produzem um excelente leite para consumo humano, especialmente para pessoas alérgicas ao leite de vaca. E a carne do bode, hein? Bom, aqui nesse restaurante em Aracaju, a iguaria tem muita procura entre os clientes, seja o guisado ou assado na churrasqueira. E não é só o sabor que se destaca, garante o proprietário do restaurante. A carne do bode, ela é uma carne bem nutritiva, né? Pessoas que têm problema de saúde, podem consumir, tipo quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, é uma carne bem saudável. A carne quase não tem gordura. E se comparada à carne bovina, é bem mais saudável. A gente convidou uma nutricionista para experimentar. Ela é considerada aí uma carne bem mais saudável do que, inclusive, a carne do frango, né? Porque ele contém aí 40% a menos de gorduras, de colesterol, do que a carne do frango. Então, é por isso que ele deveria ser mais divulgado. É uma carne que tem menor teor de gorduras. A carne do bode, ela é hoje considerada a carne vermelha mais saudável que existe. É claro que eu não poderia deixar de experimentar a carne do bode há alguns anos que eu não como. E dá para perceber que é carne de bode, é um gosto característico, mas sem ser muito pesado esse gosto. O dono do restaurante me explicou que existe um gosto particular da carne de bode, que se não for bem tratada, fica realmente, fica uma carne marcante, mas muito gostosa. Ah, e tem um detalhe interessante. Enquanto um quilo de carne de primeira, carne bovina, está custando 40 reais, na promoção 37, carne do bode, filé, 27 reais. Bom apetite para você.